Vamos lá galera, é o seguinte tá, hoje é dia de começar no 12, hoje é dia de começar declarando guerra, hoje é dia de derrubar os grandes tá, hoje é dia de derrubar os grandes e inclusive eu já tenho 11 artilharias aqui pra derrubar esses caras Galera, assim, Ming está ocupado na guerra desse lado aqui, tá vendo, e por enquanto ele só tá com 2%, na verdade ele tá perdendo por 2% incrivelmente a guerra né E o que que acontece, eu vou declarar guerra aqui nele né, e ele vai dar uma sofrida comigo, então vamos lá, vamos, deixa eu só me lembrar se não tem mais nada que a gente deveria fazer Isso aqui vai ser uma fucking guerra, 1º de setembro, hora de declarar guerra, let's go Que soem as cornetas de Ming, hello there, hello there Ming, viemos te dar um oi, tá preparado meu querido? Inclusive a gente pode dar tech up aqui ó, pra construir nossas caravelas, podemos dar tech up? Talvez O que eu quero fazer aqui galera, é ativar aqui o Advancement Fort, não deveria fazer isso agora, mas tudo bem, let's go Vamos lá, vamos rebentar esse cara, ah, nós temos um Mercador Livre né, eu tava pensando onde eu iria colocar ele E eu acho que um dos bons lugares é colocar aqui em Beijing, e outro bom lugar galera, vai dar um pouquinho de grana também É colocar aqui, deixa eu ver quanto que a gente tem aqui, gente, esse chunzinho tem um pouco mais straight power do que a gente O cara com 49, né, 50 praticamente, tá pegando um Ducato, nós temos uns 25 pontos? Não, temos 17, então a gente pega menos de meio Ducato aqui O que quer dizer? É, meio Ducato mais ou menos, se a gente coletar lá, beleza, ok Interessante saber isso, esse cara aqui, ele tá coletando aqui né, 1.17 Ducato E aqui galera, qual que é a nossa influência aqui, eu sinceramente acho que é praticamente nenhuma, praticamente nula mesmo Aqui, praticamente nula, e esse trade node aqui, esse trade node eu acho que a gente tem alguma coisinha, praticamente nula também Ok, então o melhor ponto se coletar por enquanto, tá, e aqui como é que tá? Uh, aqui eu tenho mais 39, só que aqui não tem grana Esse cara com 18, tá coletando 30, a gente vai coletar mais ou menos 0.6 aqui Se bem que isso aqui é o trade node dele, né Ah, 0.6 ou 0. qualquer coisa, vamos coletar aqui por enquanto Tipo, tanto faz na real, não vai fazer grandes diferenças, essa é a grande verdade E galera, vamos clicar aqui também, ó Bunners, 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 ok Então, agora, aquilo ali foi só pra dar mais uns claims, tá galera, não fez nada demais não Ah, vamos lá, vamos declarar guerra nesses caras, ok Ah, isso aqui eu não vou quebrar, não vou clicar, não vou gastar pontos aqui, não vale a pena ainda Ah, aparentemente tem uma galera entrando em colisão contra a minha pessoa, ok Angola? Sério isso? Sério? Ah, os caras tão formando uma colisão mesmo galera, olha só Olha só, olha que malditos Ih, declarou guerra contra o Ming, vamos formar a colisão Beleza, meu querido Ah, uma coisa importante, importantíssimo Importantérrimo É o seguinte, vocês todos eu quero que fiquem aqui E vocês deem a Tati Aqui, por favor Ah, eu não quero que vocês fiquem suicidando Pra ir pra cá, tá bom Eu espero que essa coalizão também não estore, né Ah, eu prefiro que você não faça isso Vamos esperar aqui, vamos andar direitinho Vamos fazer a coisa funcionar Lembrando que nosso cara aqui tem dois seeds Nós estamos com os dez canhões Então temos o bônus máximo nessas seeds aqui, né Infelizmente não teremos o bônus máximo em Beijing Só que em Beijing, em particular Ó a galera me mandando dinheiro Falando, você tá indo contra a Ming? Tá aqui, só vai É nóis Ah galera, uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer aqui Eu vou vender alguns títulos aqui Primeiro, por causa de grana E segundo, porque eu preciso recuperar meu Manpower Recovery Speed aqui, tá Guerra contra a Ming, onde você não tem Manpower Recovery É meio loucura Ah, como é que tá a Ming, né Como é que tá a Ming? Eu sinceramente Meu grande advisor morreu Yay Ah, tá bom Foi o cara do diplomático Vamos pegar esse cara do Spy Network Spy Network não é ruim Vai subir minha Spy Network com o Ming Eu acho que isso aqui tá ok Vamos segurar ele aí Como é que eu estou de grana? 1.6 Perdendo 1.6, né Adoraria contratar o cara do Moral of Arts Mas custa 5.2 Então é tipo, insanamente inviável E galera, assim Ah, vocês devem estar falando O Aka tá louco, né Atacando o Ming agora Só que não, galera Na real Tá bem tranquilo Olha só Qualidade no nosso exército Comparado com o de Ming É bem maior, tá E dá pra ser ainda melhor Isso aqui é bem perigoso, né Eu tenho vários exércitos de Ming aqui ao redor Tem esses 20k aqui em cima 8 Então tem que ficar bem de olho nesses caras Ah, eu não sei se vai dar tempo de quebrar isso aqui a tempo, né Ah, amanhã a gente vai tentar Deixa eu clicar aqui Isso aqui é um forte que a gente precisa derrubar rápido Vamos ver se ele já vai começar a movimentar pra cá, né Faz sigas espalhadas ali Por favor Pegar esses regimentosinhos só pra fazer isso Eu preciso muito quebrar isso aqui, tá, galera Isso aqui Isso aqui é um problema gigantesco pra mim, ó Esse forte Tem que ficar bem de olho no que que tá rolando aqui Bem de olho Não posso marcar bobeira aqui Mas seria interessantíssimo que essa siga aqui caísse de uma vez por todas Agora, isso é a questão Quero eu encarar eles aqui onde eu tenho uma penalidade assim gigantesca Eu não tô vendo de cá Se eu vêsse de cá que eles não tem mais exércitos Deixa eu ver quantos exércitos eles têm Muito Dá tempo de fugir, né Isso é a questão Chega ali no dia 14 Você chega aqui no dia Exército de 28 Ele chega ali no dia 23 Não, então dá tempo de fugir E sinceramente Evitar aquela batalha ali é a melhor solução, tá, galera Moral of Arms Let's go Let's go Stack wipe Stack wipe Nada menos que stack wipe Stack wipe ou nada 5 de moral versus 3.8 É nóis Rolamos um 800 ali É nóis Aqui o importante é a fase de choque O cara tá dando reinforcement Let's go, guys Vem Vem, Ming Vem de mim Chega mais Travou a movimentação Já era Batalhazinha insana acontecendo, tá Batalhazinha insana acontecendo Tá bom Ming também tem canhões Ming também tem canhões Rolamos 5 Rolamos 4 agora na fase de choque Porque sim Oh, oh, oh A gente consolidei de pegar aqueles caras Let's go, guys Aqui é steps Lardas Dos bons Dos bons Dos bons nômades Vamos pegar essas unidades menores aqui Esse cara tá vindo pra cá A gente vai pegar ele Agora Let's go Ah, Waka Mas é montanha É, mas é só uma unidade, galera E é um canhão ainda Nossa Não tem coisa mais satisfatória Do que destruir canhão, galera De verdade Canhão é uma das coisas mais satisfatórias Que existe no universo De se destruir Ah E eu nem tô zoando Deixa eu recuar esses exércitos aqui Pra mais próximo de mim Tem 23k de Ming aqui Indo lá pra Coreia Por algum motivo Não tem problema nenhum Eu só preciso Quebrar isso aqui rapidinho Esse forte aqui É o forte do problema Esse forte aqui É o forte problemático pra gente Tá bom, galera Que isso Vamos completar essa missão Isso que vai me dar uma grana Tá bom A gente quer essa grana Pega essa grana aí Cara, o que você tá fazendo? Você tá zoando, né? Ah 21% E não cai 21% E não cai, galera 21% E não cai Esse cara tá indo Ou nesse forte Ou nesse forte Fica de olho aí pra vocês verem Como é que foi o roll 3 e 1 Primeiro roll Não interessa tanto Segundo roll é muito bom A gente tirou 7 A gente tá levando flank aqui de novo Eu tenho que colocar mais unidades ali Para adicionar mais flank Porque isso aqui Era pra ser um stack wipe Tranquilex De fato foi Mas era pra ser mais tranquilo ainda Os estifes consolidantes aqui Deixa eu tirar metade desses caras Metade desses caras E daí eu vou voltar Metade desses caras Então 9, 13, 21, 11 Deixa eu tirar um desse E uma cavalaria Pronto Agora tá correto Uh, Ming Hello there Bom, não tinha reparado isso aqui Isso aqui é problemático Tá, eu não preciso de tanto exército aqui assim, né? Tirar um pedaço aqui E com eles um pouco Pra sofrer menos atrito aqui Tá, isso aqui realmente é problema, tá? Que vai causar um War Exaltion gigantesco na gente Tá, deixa eu pegar esses navios aqui E fazer eles de multiple Pra reduzir nosso custo Pra, sei lá Reduzir uns 3 do cato de custo, hein? Isso aqui me preocupa Não muito Porque ele não tá vindo na minha região central Aqui mesmo que aqui, né? Mas isso aqui me preocupa Tá bom Já dá pra Já dá pra pagar alguma coisa Já dá pra pagar alguma coisa, né? Esse forte aqui tem que ser meu Beijinho também Eu não posso pegar capital, né? Porque se eu pegar capital É... Eu ganho o mandato Hum... Isso aqui não tá ruim não Já é um belo tratado de paz Não adianta eu querer pegar um monte de território Nesse momento Eu vou ter a grana de Ming Pra... Pra... Pra me financiar Eu iria ir pegando território aqui devagarzinho E avançando em Ming, né? Deixa eu pensar, galera Nesse momento Eu já tenho 3 vassalos, né? Então eu tô terminando de anexar Yeren Eu vou pra 2 vassalos E daí eu libero Shun 3 vassalos de novo Não dá pra ter muito mais do que 3 vassalos Não dá Let's go então, galera Chega Pronto Tchau Tchau Ming, é nóis Amor de Deus Não perde o mandado aí Pra... Pra outra pessoa, tá? Tá E agora a gente precisa declarar guerra nesse cara Só que não pode ser nesse cara Porque esse cara é Vassalo de Mahapahit Então a gente tava Planejando um ataque aqui Que Brunei vai vir Brunei é um belo... Um belo target aqui na real Bali vai vir Que é esse cara aqui E... Tá tudo bem ele vir E o outro é quem que é? O outro é Beral Que é... Esse cara aqui Ok Faz sentido? Faz Faz sentido Cara, mas Mahapahit Eu acho que daqui a pouco Não vem nessa guerra aqui não Deixa eu até olhar isso Como é que tá aqui Mahapahit? Não, você tá bem ainda Ele tá com muito... Ele tá bem quebrado aqui Tá vendo, galera? Ele tá bem quebrado Ele tá com 3 navios Se eu declarar guerra em você É só pra Tani também Esse cara aqui Que é seu vassal... Ah, você tá garantindo esse cara Não, ele é seu... Ele é seu tributário Tá bom Então pera aí, galera Tá bom, galera Não dá nada não Tá? Salvamos Build Spy Network Vamos declarar guerra aqui Guerra Eu vou entregar isso aqui Tudo pro meu vassalo, tá galera? Isso aqui eu não vou Segurar nada não Talvez eu fique com uma província aqui Pra gente conseguir declarar mais guerras Talvez só isso Você é aliado de quem? Desse cara E desse cara Ok Legal Beleza Let's go Salvamos Infelizmente Agora tem tributo na Austrália Tem um monte, né? É bom demais, cara É pra dar spawn muito rápido na Austrália A gente já vai fazer isso já Eu deveria estar fazendo isso, inclusive Porque a Austrália é um lugar que costuma aparecer bastante dinheiro Bastante ouro Melhor dizendo Quero atacar esse cara Pra pegar uma raparista de uma vez por todas Vou nem mercenário, ok Interessante que esse cara aqui Corresse de uma vez por todas Mas tá demorando Ó o guarda A próxima tech tá longe ainda Gostaria de pagar 12% a mais Em particular A tecnologia administrativa tá sendo bem caro pra mim Não quero gastar essa grana nisso Capturamos? Capturamos um navio Navio de transporte Ótimo É exatamente isso que eu queria Beleza Eu quero dar Fonexation aqui Maravilhoso Tá, hora de declarar essa guerra Vamos declarar ela de uma vez por todas Show superiority Posso chamar esse cara? Daí esse cara aqui em cima vai vir Não é de todo ruim Porque eu realmente pretendo anexar isso aqui todo Anexar isso aqui todo não é uma ideia Só me preocupa um pouquinho aqui a quantidade de navios Que vão surgir aqui Mas tudo bem A gente dá um jeito Let's go Eu venho pra cá Eu precisava de um líder aqui Não seria ruim ter um líder aqui Não sei qual que não está sendo usado Ou você vem pra cá Vai fazer essa siege aqui Esse cara tem quantos exércitos? 2k Ele já se entrega Deixa eu ver Então a galera já começando a ficar incomodada, né? Começando a achar minha expansão meio agressiva demais Danada Marraparite tá de mal a pior Ok A gente também tem esse problema aqui, né? Isso aqui é um problemão pra gente Levantar exércitos capazes de destruir aquilo ali Depois a gente delete mais De alguma forma a gente vai ter que levantar esse exército Não tinha visto que essa siege aqui já tinha acabado Pera, eu tô em guerra com quem aqui? Só quando você, né? Chimo Deixa eu olhar inclusive uma coisa É, realmente aqui, galera É o lugar de se colonizar pra dar em spawn na coisa Vamos passar aqui Nesse caso aqui, galera Isso aqui é melhor por causa do absolutismo Tá vendo? Eu tiro o governo que é pra city Daqui a pouco vai fazer muita diferença pra gente Eu preciso que essa guerra acabe Realmente eu preciso que essa guerra aqui acabe Essa guerra aqui da frente Então o que é o pior? Esse cara aqui vai continuar ali Isso aqui é um problema porque A maior parte desse território aqui Eu quero entregar pra eles, né? O lugar aqui eu já fiz siege E eu pretendo manter Agora esse lugar aqui Eu posso entregar todo pro meu vassalo Tá? O lugar aqui Então antes de mais nada A primeira coisa que eu vou fazer é Não dá pra centralizar mais? É, não dá Ok, então só vamos queimar aqui mesmo Queima tudo Queima, queima Cara, mas raparito Você tá muito mal das pernas, meu querido Realmente pra Tânia ainda se te defende de alguma forma Ah, pra Tânia é o seguinte Tive uma ideia aqui Que tal eu Como Great Power Mandar você Assim Desfazer essa aliança Cara, pelo amor de Deus, galera Desfaçam isso aqui Qual é? Deixa eu quebrar isso aqui no meio Na verdade você Deixa eu quebrar você no meio Cara, aqui eu quero colocar esse líder E você vai explorar Pronto Thank you very much A todos vocês podem vir pra cá Parabéns pelo trabalho Valeu, meu querido Valeu, John Tamo junto, meu querido Ah, vou ajudar meu amigo aqui Corrupção, tá aumentando Raparito Eu quero declarar guerra em você Uh Patani já não vem em você Onde é a sua capital? Sua capital tá sendo feita Sige? Não Tem Sige por aqui? Tem 35% Oh God Let's go Nossa Coisa linda, galera Roubamos a Sige dos caras Será que sua capital é aqui? Será que o Brunei vai chegar lá primeiro que eu? Thank you very much Ah Entregue isso aqui pra O Thay Olha o cara correndo e gritando Ai, meu Deus do céu Ele pegou os territórios aqui, cara E correu muito gritando Ai, ai Eu tô cercado aqui O que não é ideal Provavelmente eu tenho que fazer alguma coisa aqui Esses navios pra trás Vamos guerrear só com esses aqui Tomar cuidado Cadê que o Thay? O Thay, por favor Venha ser Supportive Preciso dos seus exércitos Tem navios destruídos com sucesso Preciso cercar esses caras agora Não, eu quero que você venha por cima Esse Sige aqui é ruim Tá me atrapalhando a fazer meu core Tudo bem Eu preciso terminar essa guerra aqui com uma raparita Vamos lá, galera Deixa eu continuar a exploração desse cara Por algum motivo parou Tá Antes É Eu entrei em alguma batalha zoada ali Você pode vir Reunir esse cara Esse cara continua explorando Isso aqui tá ótimo E tu ficou grandão aqui agora Ok, beleza Quer dizer que esse cara aqui Eu posso fazer esse tratado aqui finalmente De grande Isso aqui é Phoenix Station Legal Tchau Forte que eu vou manter Aliás, vou não Fica de tempo Vamos lá Eu quero centralizar